A pandemia paralisou o país e colocou a saúde em alerta. Hospitais com UTIs lotadas. Profissionais exaustos, falta de suplementos. Pessoas de todas as idades morrendo. Famílias devastadas e milhares em estado grave. A economia sofrendo com as portas fechadas. Uma luta diária para salvar vidas que já dura mais de um ano. Estamos trabalhando para mudar esse cenário, mas você precisa ajudar. Proteja sua vida, evite aglomerações, use máscaras e se possível fique em casa. Não deixe a falta de conscientização contagiar mais que o vírus. Porque se você colaborar, a esperança pode voltar a respirar. Prefeitura de Votupuranga, conectada a você.